Bora lá Amém Bora lá que agora é nós Põe uma quartinha aqui A estrada tá toda rapada Vou pôr mais uma marcha Porque ele tá aguentando Pediu mais uma Vou pôr uma quinta Olha Eu ergui um eixo Tá patinando, viu? Ela faz umas cobrinhas assim Pra ver se ele não garra num lugar só Tá em quinta No manual Vamos pegar o lado seco aqui Bloqueado o primeiro estágio Vou soltar mais uma marcha nele Sexta Sétima Que aqui tá plano Pra ele não ir forcado As marcha Oitava O negócio era só ali Rapu ali tá aí de boa Agora aqui eu vou diminuir As marchas dele de novo Não dá pra mostrar pra vocês Mas eu tô no comando dos abobrão aqui Baixei uma marcha Sétima Conforme eu ver que ele tá engasgando Eu vou baixando mais uma Ele tá indo em sétima de boa Tá liso É uma pissarra assim Mas é lisa Ele patina Aí nós faz umas cobrinhas nele Assim pra ele Dar tração E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, coloquei ele no automático. Aqui eu vou conseguir andar bem, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu vou parar e olhar o que que é. Eu parei, olhei ali, não vi o que que é. Parou. Parou de fazer o barulho. Eu olhei tudo. Eu achei que poderia ser o fogãozinho batendo lá debaixo da... Tá em cima da caixa, mas não é. Parou de bater. Já puxei as catracas tudo de novo. Já ajeitei, ó. Já ajeitei, ó. Um pouquinho. 40 por hora. Dá uma seguradinha que aqui tem uma curva. Agora vai. Você viu que pra cá é bastante pasto, ó. É só gado pra cá. Largado e madeira, né? Pra cá não vi ainda a lavoura não. Também tem que ser devagar, porque tem umas pedronas. Olha. Décima. Décima primeira. Ele tá subindo. Zou de boa. Zou de boa, né? Décima primeira. Viu de boa. Viu de boa. Rapaz O que está acontecendo, será aí, meu Deus? Será que dá pra apanhar do lado e ir embora? Vou botar do lado e vou embora Deixa eu ver se está certo com ele aqui, né? Não dá pra abandonar Está tudo certo? Está tudo certo? Eu vou botar do apanhar Achou? Ah, então tá De nada, bora lá A gente tem que dar uma ajuda, né, gente? Não dá pra deixar assim, né? Não dá pra gente passar e ir embora Ele estava apanhando Mas é abusado, viu? Olha, passou em dois Por que que não espera? Você está doido É Ele não estava achando o bloqueio do caminhão ali Mas deve ser, né? Que pegou o caminhão agora também, né? Não conhece Mas deu certo ali Graças a Deus Porque ele ficou enroscado lá atrás Na hora que eu parei lá Era ele que estava enroscado no morro Mas deu tudo certinho Descer devagarinho aqui Eu acho que é a rabeta da largatixa lá Que está Que está batendo lá Porque eu olhei ali Não tem nada batendo Mas a gente só vê na hora que está andando Acho que é a raba da largatixa Eita, tio O que que foi? Olha o outro com o carro lá em cima E ele andando aqui embaixo Se for sinal, esquece Aqui só se for de fumaça Olha, tudo alagado O dia que eu voltar aqui Eu vou trazer uma carretilha Ó, André Lembra, André? Vou comprar uma carretilha, André Rosa ainda Igual a da Vanilda Para me pescar na beira desse banhado aqui, ó Rapaz, você está doido A água tem com força aqui Opa, olha a carretinha dele aí Alguma coisa deu Vou parar Vou dar uma pescada Desestressar a cabeça Aí depois vou embora Ó, coisa boa Fazia isso no Pará, viu? Quando nós íamos para o Parazão, a Meritituba lá Eu tinha Nós parava lá naquele rio Aruri Gostava o caminhão ali E ia pescar Você está doido Ela é bom demais Olha as suas aventuras Estou voltando no passado Mas no momento do presente Ih, Rú Com emoção ainda Eu acho que é massa Vamos Ah, amor É aqui, ó Aqui ele não foi Aqui eu estou em segunda Ele engasgou em sétima Vou colocar a quarta nele E quinta para ver se ele sobe Vou deixar ele subir em quarta Bem de bancinha Para não forçar Vamos subir ele em quarta Morinha O morro não é muito alto Mas está molhado Ponta de pedra Vamos de boa Para não entrar uma pedra no meio ali Nem comer pneu Ó Batinando Ah, lasqueira Foi Foi Olha, vai passar dentro do mato Olha gente, essas árvores retinhas que vocês estão vendo aí na frente é castanheira Eu conheço castanheira Castanheira ela é retinha, ela não faz uma borda Olha a outra aí, olha Olha a outra aí na frente Olha ela aí Essa aí é uma castanheira Subindo em sete Olha como é que anda pra trás Tá molhado o chão aqui Deixa eu desenforcar ele Automático Agora a estrada tá boa, né? Então dá pra... Só pra subir a gente joga ali no manual Os ourinho branco lá, ó Dá uma olhada como é que está o tempo lá, ó Tá vendo? Vai esfriar Olha o pôr do sol que lindo Pôr do sol do meu mato grosso Ó tio, tô sem buzina Não dá pra buzinar Não dá pra buzinar Ó A buzina é muito fraquinha Então quem buzinar pra mim já saiba que minha buzina tá chocha Aí eu corto luz Aô, boiada Trem bonito Tá vendo, ó Pra cá choveu Oi, gente Olha lá Olha lá Olha lá em cima Esse aí fez certinho Fez igual eu faria Se eu ficar assim no morro Olha lá O granelheiro subiu e ele atravessou Ali ninguém vai, ninguém vem É errado? Não é Não é errado não Porque se ele deixar um ladinho O povo vai passar Entendeu? Então quando atravessa Alguém tem que tirar Né? Tá lá, atravessado Coitado lá Ainda que é uma LS É uma LS Mas não subiu não Então não vai parar por aqui também E ficar aqui, viu? Nós não vamos teimar não Não vamos teimar não Tá lá, atravessado lá Vou só pegar aqui a lateralzinha Pra vocês enxergar Cara, trans-oeste aqui, véi Eu já trabalhei na estrelinha aí, ó Trans-oeste aqui embaixo Aí o cara que me cortou ali, ó Tá ali parado com a criança ali Adiantou? Sair me cortando Passar os dois na curva Agora tá ali, ó Em pé Né? Então aqui eu vou largar por aqui mesmo Porque mais pra do lado ali Eu vou ficar Na minha lateral aqui Tem só um pouquinho E do lado de cá também não passa Como o caminhão atravessou Ninguém vem Ninguém vai Então Vamos parar por aqui Ligar o Ligar o Pisca-alerta Pra quem vem atrás Tá vindo o outro Um pouquinho ali atrás Tem que esperar tirar aqui lá Pra poder Passar, tá bom? Vou descer e vou gravar Mostrar pra vocês Eu achei massa Bora lá Agora eu vou Vou estrear a minha botina nova, ó Baixar uma meia ali Colocar no pé Que agora não vai descer de botina, viu? Porque o negócio aqui tá Tá melechete Bora lá Descer lá e dar uma Uma bizoiada Como que anda o movimento da coisa Vamos lá Quem veio a prevenida Foi eu, viu? Quem veio prevenida aqui Foi eu Trouxe Trouxe Maçã Trouxe Banana Eu já vou abrir elas Porque ela já tá madura Vou abrir elas Vou deixar aqui do ladinho Então eu já vim preparada Já pro Grosote Aqui todinho E eu vou comer uma maçã Olha aí A maçã tá estragada Vamos embora lá Descer lá Pro Se inscreva no canal O que é o que é o que é?